Olá pessoal, eu sou a Elô, eu vim aqui a pedido do Ratones falar com vocês sobre precificação. É um tema que alguns pediram, a gente vai tentar abordar isso de uma forma simples, porque nós temos um público que não quer trabalhar nessa área de customização, de shapes, não quer trabalhar no mercado de skate, quer fazer isso só como hobby e tem um público que quer realmente entrar nesse mercado. Então, nada impede de que quem faça por hobby acabe virando uma segunda fonte de renda. E para quem está começando, vão aí algumas dicas básicas sobre como colocar o preço nos produtos. Eu já vou adiantar que esse é um tema muito sensível à medida que vai depender muito de como você vai trabalhar isso. Se você vai trabalhar em período integral, se você vai trabalhar só nas horas vagas, se você está começando, se você já é um artista conhecido, isso faz diferença também. Então, tudo isso vai depender, tá? Se você, não só se você está começando, mas se você ainda precisa aprimorar um pouco mais o desenho, ou se você já tem uma caminhada e apesar de não trabalhar profissionalmente, você já desenha bem. Então, tudo isso depende muito, depende muito da expectativa que cada um tem sobre o que é um salário razoável, por exemplo. Então, tem muitas coisas aí que a gente vai levar em consideração, tá? Eu vou abrir aqui um arquivo de Excel, não vai ter nenhuma conta assustadora, é só para a gente organizar mesmo as ideias. E eu vou começar já falando que aqui eu não vou tratar, por exemplo, uma coisa que a gente sempre faz para colocar preço em um produto, é falar de custos fixos e custos variáveis, né? Custo fixo é, por exemplo, o aluguel, se você mora de aluguel ou aluga um estúdio, um lugar para trabalhar. Custo variável é, por exemplo, quanto você gasta no mês com materiais de trabalho. Então, a gente não vai entrar nessa questão, porque aí é muito complexo. Eu acho que vale a pena procurar um curso só sobre isso, só sobre finanças. Tem empresas aí que tem esse apoio e tem cursos muito legais e vocês podem procurar por isso. Aqui a gente vai dar uma base só para vocês não ficarem muito perdidos aí no que diz respeito a quanto cobrar por um shape. Eu fiz um shape e agora? Meu vizinho gostou e quer comprar. Por quanto eu vou vender ele? A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é quanto a gente gastou em material. Nós vamos relacionar aqui os materiais de acordo com o que o Ratones passou no curso dele. E a gente vai calcular mais ou menos tudo isso, o quanto é usado para fazer um shape. Então, por exemplo, o shape, é claro. Ele comentou que pode tanto ser um shape liso como um shape estampado, porque é difícil de achar shape liso, tá, gente? Geralmente, as empresas, as marcas de skate, elas já fazem, o shape já sai da fábrica com o desenho dessa marca. Inclusive, você pode se tornar um profissional que desenha esses shapes, como o Ratones faz hoje, mas aí isso é assunto para um outro curso. Bom, então aqui a gente tem o shape. Um shape liso, você vai pagar hoje uma média, você pode até encontrar no Mercado Livre, às vezes você encontra shape de pinos normal, porque já interfere aí se é pinos ou se é maple, né? Então, vamos colocar um shape de pinos normal, você vai encontrar por uns 100 reais, mas o frete, depende muito da empresa que você vai colocar o frete, ele pode chegar até 120 reais, tá? A gente vai colocar uns 50 reais de frete, mais ou menos, que é o que a gente pratica hoje, a gente consegue uma empresa que faz por esse preço. E aí, a gente vai começar a calcular. Então, eu vou precisar de um shape. E aqui, é só uma multiplicação básica, a gente vai ter o quanto a gente vai gastar no total. O shape, eu gastei 150 reais, tá? Considerando o shape mais o frete que eu pago. O verniz. Verniz, hoje, você encontra uma média de 30 a 50 reais. Por que muda tanto? Aí vem uma dica de ouro. Não compre materiais de arte, se você puder, em lojas de arte. Eles costumam ser mais caros. Um verniz, por exemplo, é um produto que você encontra fácil em lojas de material de construção, em lojas de tintas. E sai mais barato, tá? Do que em lojas de material de arte. E uma loja de material de arte vai custar 50, e uma loja de produtos de tintas, de construção, vai custar 30, 40. A gente vai colocar 40 aqui, pra ter uma ideia. Você não usa uma lata inteira de verniz, né? Você vai pra um shape. Eu perguntei pro Ratones, ele disse que uma lata consegue envernizar bem, com várias demãos, como é preciso. Consegue envernizar cerca aí, no máximo de 10 shapes, tá? Então, a gente vai colocar aqui, que a gente vai usar um décimo dessa lata, que vai dar 4 reais, certo? O próximo item é a tinta spray. A tinta spray é a mesma coisa do verniz. Você vai encontrar por diversos preços. Em uma loja de tinta, que é um lugar que é mais em conta, você encontra por uma média de 30 reais. E aí, também vai depender o quanto você vai usar, do fundo que você vai dar no seu shape. Você pode não usar, ou você pode usar, cobrir ele inteiro, com essa tinta spray, ou cobrir só uma parte. Supondo que você vai cobrir ele inteiro, ele vai dar, essa lata de tinta, ela vai dar pra cobrir uns 3 shapes. Então, a gente vai usar um terço da lata. A gente gastou 10 reais. Próximo item. As canetas marcadoras. As canetas, a gente usa diversas, diversas cores, diversas gramaturas, pra tentar precificar isso, porque se a gente fosse colocar, ele usou, por exemplo, nesse curso, mais de 10 cores. Se a gente for colocar isso, vai ficar um valor absurdo. Então, a gente tenta considerar que a gente usa, mais ou menos, duas canetas por shape, tá? Isso é assim, é um cálculo que a gente faz de acordo com as experiências que a gente tem. De tanto usar, de tanto fazer, e de ir repondo estoque, duas canetas por shape é o que a gente costuma usar. Essas canetas são caras. Elas custam, em média, 30 reais. Existem algumas mais baratas, mas essas custam uma média de 30 reais. Eu usei duas, 60. Bom, aí, papel, lápis, borracha, tesoura, eu nem sei como precificar isso. Eu vou... Porque a gente compra de muita quantidade, né? Um pacote de papel, por exemplo, custa 30 reais e vem 500 folhas. Dá 6 centavos, né? Então, vamos considerar aí, um real de papel, lápis, borracha, essas coisas, porque eles vão depreciando, né? E vamos colocar material de escritório, pra gente só identificar isso. A gente coloca aqui um real, é só um valor simbólico, na verdade, né? Não tem muito como fazer isso. E a lixa, também, a média é de 2 reais. Também é um produto barato e você não vai usar ela inteira. Bom, feito isso, eu tenho aqui o quanto eu gastei de material. Certo? Eu ponho aqui, eu posso pôr aqui, total. E aí, eu vou somar tudo isso. Deu 227 reais só de material, tá? Então, você já sabe que você não pode cobrar menos de 227 reais, porque senão você sai no prejuízo. Agora, uma outra conta que a gente vai fazer é de horas de trabalho. Porque sim, artistas também trabalham. E eles ganham por hora também. Horas de trabalho. Artistas também pagam contas, gente. E aqui é que tá. Aqui você vai ter que definir o quanto você quer ganhar ou precisa ganhar, no mínimo, por mês, pra viver disso que você vai viver. E aí, a gente vai diferenciar quem só faz isso por hobby, quem faz isso por trabalho, tá? Vamos considerar que é uma pessoa que tá começando a fazer isso pra trabalho e ela precisa, sim, trabalhar com isso. E ela precisa, pra arcar com os custos dela, ela precisa, por exemplo, ganhar 3 mil reais por mês. Vamos colocar aqui, que isso daqui seria o salário dela. Opa! Salário. 3 mil reais. Quantas horas a gente trabalha em um mês? A gente trabalha, geralmente... A conta é essa aqui. São 22 horas. São 8 horas por dia, geralmente, vezes 22 dias úteis. Dá 176, tá? Então, se eu pegar... Eu quero saber quanto custa a minha hora de trabalho se eu ganho 3 mil por mês. Hora de trabalho. A minha hora de trabalho, considerando que é 176, vai ser de 3 mil, dividido por 176. 17 reais e 5 centavos a minha hora, tá? Agora, eu preciso saber quantas horas eu levei pra fazer esse shape. Quantas horas por shape. E aqui, de novo... Vocês percebem o porquê tudo varia muito? Porque aqui, de novo, vai depender muito da sua experiência, do quão rápido ou devagar você faz. Mas, fazer rápido ou devagar não tem a ver com a experiência e a capacidade, tá? Tem muitos artistas aí que eles gostam de fazer mais demorado. Ratones, por exemplo, ele leva bastante tempo pra fazer esses trabalhos, tá? Então, não tem muito a ver isso. Mas, você precisa saber esse número. Quantas horas você levou pra fazer esse shape. E aí, é legal você anotar isso enquanto você estiver fazendo. Pra você saber o que colocar aqui. Vamos supor que você tenha levado 8 horas pra fazer esse shape. 8 horas eu levei pra fazer esse shape. Então, quanto valeu o meu tempo de trabalho pra confecção desse shape? Eu vou fazer os R$17,05 vezes 8. R$136. Esse daqui, então, é... É o custo com... Vamos dizer que é o custo? Podemos chamar assim? Não sei. Vamos colocar assim. Reais por shape. Porque aí a gente já sabe o que a gente tá fazendo aqui. Então, aqui eu tenho o preço por ter feito esse shape. Isso daqui ainda não é lucro, tá? Esse R$136,36 é como se fosse um custo, né? Afinal de contas, a minha hora conta aí, né? Agora sim, nós vamos considerar a margem de lucro, tá? Margem de lucro. E aqui, eu vou colocar o que eu quero de lucro em cima dessa produção, tá? Eu vou colocar aqui uma margem de 60%, tá? Então, ela vai pegar... Antes, a gente tem que descer isso aqui. E a gente vai colocar aqui, subtotal do shape. Que vai ser os R$227,00 mais as horas trabalhadas. Aqui, eu tinha falado antes. Se eu vender por menos de R$227,00, eu tô no prejuízo. Mas aí você começa a ver que, na verdade, se você vender por menos de R$363,00, você tá no prejuízo. Porque, até então, aqui só foi custo, tá? Imposto, eu também não vou falar. Porque a gente não tem autoridade pra isso. A gente... Autoridade que eu digo é assim. A gente pode falar sobre qualquer assunto. Mas, é claro, eu vou falar de um assunto que eu entendo, tá? Eu não entendo dessa parte de impostos. Então, eu prefiro não colocar, não falar. Mas, geralmente, pra uma ME, uma ME, o imposto gira em torno de 6%, 8%, eu acho, sobre o produto, tá? Mas, eu não vou colocar isso aqui pra gente fazer. E aí, eu vou colocar a margem de lucro. Então, já vou direto pra margem de lucro do quanto eu quero lucrar em cima desse produto. E aí, eu vou colocar o preço total. O meu preço total vai ser o preço de venda. Que vai ser 336 vezes, mais, né? Vai ser os 336 mais 60%. Isso aqui é cálculo de Excel. Então, a gente não precisa entrar nesses detalhes. Mas, aí, aqui o preço final seria 581,38. Tá? Isso se você trabalhou por 3 mil reais por mês. E se você levou 8 horas fazendo shape. Quando eu falo que isso pode variar. Aqui, no material, ele não tem uma variação tão grande. É lógico que depende de estado pra estado, tem também. Mas, não é tão grande. Quando eu digo que pode variar, tá aqui. Por exemplo, você tá começando agora. Você vai fazendo as suas horas vagas. Então, você não quer cobrar uma simulação maior de 2 mil reais por mês, por exemplo. E você vai levar mais tempo fazendo esse shape. Você não tem tanta experiência. Você vai fazer muito aos poucos, muito devagar. Você vai levar umas 12, 14 horas pra fazer. De novo, a experiência não tem a ver com o tempo, tá? O ratones, às vezes, leva muito mais de 14 horas pra fazer um shape. Bom, aí, aqui, já caiu pra 617 reais. Tá vendo? Se eu colocar aqui, por exemplo, uma média de salário. Larguei meu serviço. Eu ganhava 6 mil. Eu preciso, então, no mínimo, ganhar 6 mil pra continuar tendo a mesma vida que eu tinha. 6 mil. Eu levei 14 horas pra fazer o shape. Eu preciso vender esse shape a 1.126. Ou, então, eu levei um pouco menos. Eu levei 8 horas pra fazer esse shape. Eu preciso vender ele por 799,56, tá? Então, eu espero que tenha ficado simples pra entender. Eu não quis complicar muito. Porque, como eu falei, essa coisa da precificação, ela pode render um curso inteiro, tá? Sobre finanças, sobre tudo isso. E tem muitos assuntos aqui, muitos aspectos que a gente não levou em consideração. Que vocês podem até consultar, que são custo fixo, custo variável, impostos. Aí tem depreciação, tem várias outras coisas também que a gente pode entrar nisso pra fazer uma precificação bem detalhada. Eu acho que pra quem tá começando, pra entender ali o comecinho de como cobrar, essa parte atende bem. E aí, conforme você vai crescendo, conforme você vai adquirindo mais experiência, você pode procurar um contador ou empresas que podem auxiliar nesse ponto vocês, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, podem enviar pra gente. Muito obrigada. Obrigada.